Meu nome é Otávio Silva, eu sou o gerente do Programa de Relacionamento com Desenvolvedores do Google Brasil. Como relacionamento com desenvolvedores, o objetivo nosso é, antes de mais nada, estar aqui falando com vocês, que constroem aplicativos, e mostrar como os nossos produtos de desenvolvimento e APIs podem ajudar no seu desenvolvimento. Você consegue mais informações sobre mim no Google Plus, essa URL aqui, profiles.google.com barra Otávio RS, você chega no meu perfil público do Google Plus, com esse QR Code também vocês chegam lá, e a gente tem o nosso Twitter de Developer Relations do Brasil, que é o Google do FBR, que eu recomendo vocês a seguirem também. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje? Falar sobre o aplicativo social, e a gente vai falar também um pouquinho rapidinho, para dar um pouquinho de contexto do Google Plus. Quem aqui conhece o Google Plus? Então, não preciso nem falar muito, a iniciativa do Google Plus, que é o Google mais vocês. Então, colocar você dentro da experiência que você já tem no dia a dia com o Google. Então, dentro do Google Plus, a gente tem um monte de funcionalidades bastante interessantes. Uma delas são os círculos, que permite que vocês consigam compartilhar aquilo que é mais importante com você, com as pessoas que são mais importantes para vocês. Então, dentro do círculo, você consegue compartilhar da melhor forma aquilo que você tem para compartilhar com seus amigos, ou seu relacionamento do trabalho, o que quer que seja. A gente tem um dispositivo móvel, tem um aplicativo móvel, tanto para celular, tablet, etc., que permite que você compartilhe aquilo que você quer, onde quer que você esteja. Então, ele é bastante completo e dá para você fazer group sharing, compartilhar, compartilhar fotos com instant upload, ou seja, você tira uma foto no celular, ela sobe direto para o Google Plus. Claro que tudo, desde que você permita e dê a permissão para o aplicativo. E um outro feature muito interessante, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui hoje, são os Hangouts. Quem aí conhece o Hangout? Quem já usou? Acho que nem todo mundo, então vou falar um pouquinho mais sobre o Hangout. O Hangout te dá a possibilidade de você fazer video group chatting em alta resolução, que chega até em HD, onde você consegue falar com até 10 pessoas simultaneamente, gerenciando cada uma das pessoas, quem está em mute, quem não está, de uma maneira bastante organizada. Você pode abrir esse Hangout com um grupo privado de pessoas, ou simplesmente você está afim de conversar, está afim de bater um papo, você simplesmente abre um Hangout, ele vai aparecer no seu stream do Google Plus, e qualquer pessoa pode, qualquer um dos seus amigos, ou se você fizer público, qualquer pessoa, pode entrar lá e bater um papo com você. Os Hangouts, eles chegaram, isso foi algumas semanas atrás, e aí vou mostrar para vocês, eles têm várias aplicações, você pode ter uma conversa com seus amigos, ou então você pode conversar com o seu público, com a sua audiência, etc. Algumas semanas atrás, o presidente Obama, dos Estados Unidos, ele fez um Hangout, ao vivo no Google Plus, com uma série de pessoas, que publicaram perguntas para eles. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, só para estar um pouquinho no contexto do poder de uma ferramenta como essa. Então várias pessoas puderam postar perguntas antecipadas para o presidente, mandar os seus vídeos com perguntas diferentes. Obrigado. 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 Então, é só para vocês terem uma visão do que é o poder de um Hangout. Então, existe um feature a mais que chama Hangouts On Air. Além das 10 pessoas que estavam participando ao vivo, conversando com o presidente, isso foi transmitido ao vivo no YouTube. Então, qualquer pessoa do mundo inteiro poderia ver essa entrevista. Então, você consegue aproximar muito pessoas através de um multi-videoconference em alta resolução. Bem, depois quem quiser ver, está no canal da Casa Branca, tem mais de 50 minutos, eu não vou gastar minha palestra inteira aqui falando só disso. Seria muito fácil. Só que aí começa a ficar coisa legal. O que o Hangout tem a ver com o desenvolvedor? Tudo bem, pode ser legal para você falar com seus companheiros, seus colegas de trabalho. Às vezes, você está desenvolvendo remotamente, etc. Pode ser ótimo. Mas, o que você pode fazer dentro de um Hangout? Uma coisa que tem já hoje, que são os Hangouts com extras, que quando você inicia um Hangout, tem isso que ainda está um pouco mais em beta, mas você consegue executar alguns aplicativos dentro de um Hangout. Então, por exemplo, aqui são alguns exemplos. Você pode abrir uma tela e desenhar junto com outras pessoas. Então, tem cinco pessoas, você pode colaborativamente fazer um desenho. Mais do que isso, você pode abrir uma Google Spreadsheet e editar, por exemplo, imagina que você e a sua noiva estão em cidades separadas e querem montar a lista de casamento. E aí, vocês podem abrir conversando por vídeo e montando aquela lista, montando uma planilha com itens para a sua próxima festa. Então, você também consegue abrir um documento do Google Docs, editar um documento colaborativamente, cada um fazendo a sua parte. Tudo isso são aplicativos que estão dentro do Google+. Além disso, uma outra coisa bem legal que tem, é que você pode ver vídeos, mas não um vídeo sozinho. Você pode colaborativamente controlar o vídeo. Quando uma pessoa aperta pause no vídeo, todos os outros na Hangout vão ver aquele vídeo pausando. Então, todo mundo está vendo o vídeo no mesmo lugar. É como se estivesse em casa, acontece aquela cena engraçada, todo mundo está vendo a mesma cena e todo mundo ri junto. Então, já existe uma série de aplicativos dentro de Hangouts. Mas o mais legal é o seguinte, que vocês também podem fazer os seus aplicativos. Por quê? Porque existe uma API para os Hangouts. Então, você pode construir um aplicativo que você coloca dentro de um Hangout do Google+. E aí, você é o limite. Você pode fazer o aplicativo com a sua cara, com um jeito para atender. Pode ser um jogo, pode ser um aplicativo para estudantes, o que quer que seja. Como é que funciona? O que são esses Hangouts apps? Antes de mais nada, é um software web-based, que você constrói ele com HTML, CSS e JavaScript. Coisa que quase todo desenvolvedor conhece muito bem. Qualquer um que já fez um site um pouco mais avançado, trabalha com essas três ferramentas. Você tem um XML, que quem já conhece alguns outros gadgets que você coloca no Google, tanto no Orkut, no iGoogle, eles são bastante parecidos. Então, você tem um XML onde você declara esses aplicativos. E você tem um monte de APIs que você pode acessar as funcionalidades do Hangout. E, inclusive, dados sincronizados. Sincronizando dados entre todos os participantes. Se você ainda está um pouco solto, a gente vai entrar um pouquinho, bem mais em detalhe, para explicar como é que você faz isso. Isso aqui é um aplicativo bem básico, que ele não faz nada, no final das contas. Mas, só para vocês terem uma noção. A primeira coisa que tem é um gadget, XML, onde você tem um módulo. É um XML bem simples, que você, antes de mais nada, define o título do seu aplicativo. E, em geral, você vai pedir esses dois features. RPC, para você conseguir fazer todas as chamadas necessárias. E Views, para você poder compartilhar e acessar dados. Dentro dele, e aqui é a parte mais importante, entra, de fato, o seu aplicativo. Em geral, ele é um HTML. E o que a gente diz é o seguinte, o conteúdo do seu aplicativo, qualquer coisa que você coloca dentro de um iframe, você pode colocar lá. Então, você pode, efetivamente, usar HTML, Flash, Script. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês do que dá para fazer. Uma coisa importante é que você chama e importa esse script, que é o script dos Hangouts. É o que vai dar acesso às APIs. E, depois disso, aqui, você coloca o seu código de aplicativo. Esse script Hangouts.js, ele vai dar acesso à API. Que tipo de API? Primeiro, ele dá acesso para você pegar a informação dos participantes do Hangout. Então, você consegue saber quem é que está participando, o nome, e umas outras coisinhas a mais. Ele te dá a possibilidade de você acessar e compartilhar dados. Você tem um objeto comum, que, no final das contas, é um JSON, que ele é compartilhado entre todas as instâncias do Hangout e todas as pessoas. No exemplo, isso vai ficar um pouquinho mais claro o que dá para fazer. O que é legal é que você consegue também pegar algumas informações de áudio e vídeo, e ainda fazer efeitos em cima do áudio através da API. Você consegue trabalhar um pouquinho com o layout. E você ainda consegue pegar alguns dados do Hangout, saber se o painel de chat está aberto ou não, quantas pessoas estão participando, alguns dados bem globais do Hangout. Como é que você programa? Depois a gente vai falar com um pouquinho mais de detalhe, que eu tenho alguns exemplos aqui, e se der tempo a gente vai até programar um aplicativo junto. Você pode, como eu falei, tudo que está indo no iframe, você pode colocar dentro do app. E a programação tem uma cara, você pode colocar HTMLs, HTML e script. Script, principalmente JavaScript. Quem programa em JavaScript sabe que chamadas assíncronas estão no centro do JavaScript. Quem programa é o tempo inteiro montando um callback, fazendo chamadas, registrando, escutando eventos e colocando callbacks de funções que vão ser chamadas. Então, por exemplo, você usa muito para chamada assíncrona. Por exemplo, aqui tem um evento que é onVolumesChanged, ou seja, o volume do microfone de qualquer pessoa que está no Hangout mudou, ou seja, alguém falou, ou alguém falou mais baixo, mais alto, vai ser chamado esse evento. E aqui eu estou chamando, estou atualizando um div do meu HTML, escrevendo VolumeChanged, e chamando uma outra função, UpdateParticipants, ou seja, sempre assíncrona com callbacks. E você também tem chamadas assíncronas, geralmente são Get-se-set. Então, por exemplo, se você quer saber o volume do microfone de um dos participantes, você tem essa chamada Get-Participant-Volume, e passando o ID do participante. Então, esses são alguns exemplos. Eu falei um pouquinho de dados compartilhados, né? Como é que isso funciona? Digamos que a gente tem aqui duas pessoas, eu, Otávio, e a minha colega Talita, fazendo um Hangout. Se eu faço um update de dados a partir do meu Hangout, eu envio algum dado através da API, ela vai para o servidor do Hangout. E depois o servidor distribui esse dado para todos os outros participantes. sempre com um callback. Então, todos eles vão ter a mesma instância de um objeto compartilhado. E essa é a forma de você conseguir sincronizar uma série de coisas, trocar informações. E a criatividade de vocês pode ainda usar isso para muitas outras coisas na construção do aplicativo de vocês. Vou fazer uma demonstração aqui do aplicativo, bem básico, mas que tem alguns features interessantes do Hangout. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer um aplicativo desse. Para quem já conhece Hangout, sempre você tem que dar uma arrumadinha no cabelo, ver se o microfone está funcionando. Depois eu vou explicar muito quando a gente estiver desenvolvendo toda essa interface, por que está aqui dizendo que ele é somente para fins de teste. Depois a gente entra no detalhe disso. Agora é a hora do nervosismo, demos ao vivo, sempre são... Tenho só um problema com a resolução aqui, deixa eu ver se a gente vai conseguir acertar. Enfim. Isso aqui é um aplicativo, a gente está chegando no carnaval, então fiz um aplicativo meio que para a gente fazer uma brincadeira aqui. Antes de mais nada, vocês estão vendo ali que está o meu nome, dentro, no meio do Hangout, eu sou Otávio Silva, ele pegou essa informação via API. É o meu aplicativo que eu desenvolvi, ele escreveu aqui o meu nome. Além disso, vocês estão vendo que se eu falo, ou se eu falo baixo, tem uma barrinha ali que é quase um equalizador, meio pré-histórico, não é dos mais bonitos que tem, mas que mostra o volume do meu microfone. Então se eu ficar... E aí? Ele está o tempo inteiro via API, depois eu vou mostrar o código. Eu só vou ter que fazer uma coisa, que o meu botão... Bem melhor assim. Está dando para enxergar? Está, né? Então a gente vai fazer uma brincadeira aqui, para começar, já que é carnaval, acho que eu vou pôr uma fantasia. Então eu posso colocar minha máscara de carnaval, está dando para enxergar legal? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Então eu consigo falar com vocês, colocando uma máscarazinha de carnaval. ser um desenho que eu fiz, e eu coloquei ela aqui via API. Posso voltar para o aplicativo? E acho que eu fico melhor como pirata. Então eu consigo também fazer aqui a minha... E vocês veem que ele vai... Me acompanha. Se eu chego para frente, ele aumenta de acordo com o meu olho. Depois a gente já vai aprender como é que vai fazer isso daqui. Só que assim, Hangout é legal, mas sozinho não tem muita graça. Então eu vou chamar... Eu tenho uma colega que veio comigo, que é a Thalita, que está aqui na plateia. Ela vai entrar no Hangout comigo. Eu vou mandar esse link para ela, eu vou compartilhar com ela via Google+. Então eu coloco esse link aqui. Só que eu não vou mandar para todo mundo, eu vou mandar só para... Opa! Thalita Ferreira, que está aqui nos meus círculos. Eu compartilho. Então provavelmente ela vai receber isso, e ela vai poder entrar no Hangout aqui com a gente. Vou ficar de pirata enquanto eu espero ela. Tem algumas coisas aqui a mais. Vou explicar um pouquinho qual é a ideia desse aplicativo. Uma coisa é só uma brincadeira, só para mostrar. Eu sou um péssimo designer, então acho que uma recomendação que eu dou para vocês, quando fizerem seus aplicativos reais, contratem um designer. Então a ideia aqui é o seguinte. A Thalita, ela já entrou aqui. Ela está ali na plateia. Se alguém aparecer ali atrás, também vai aparecer no vídeo. Então eu e ela podemos conversar aqui, mas o que a gente vai fazer aqui é uma marchinha de carnaval colaborativa. Eu tenho diferentes frases de marchinhas de carnaval aleatórias, e a gente pode montar a nossa música. Eu vou adicionando alguns versos, ela adiciona o dela, e a gente vê o que que sai. Depois, se vocês estiverem animados, vocês podem até cantar junto com a gente a nova marchinha. Então vou começar aqui. Vou colocar aqui, vem jardineiras, vem meu amor. Então eu estou fazendo uma parte. A Thalita pode colocar lá a frase dela. Thalita, põe a máscara de carnaval aí. Então a gente vai continuar aqui. Vou falar... Eu programei para que esse aplicativo tivesse só 16 versos, só essa música, quatro estrofes. E... No momento que a gente acabou, eu comecei a tocar um vídeo do YouTube dentro do Hangout. E aí um começou só aqui. Ele começou lá no micro da Thalita também. Então a gente pode... O pessoal vai se animar a cantar? Acho que não, né? Enfim... Você pode controlar, ou seja, eu estou controlando o Shared State. Tirar o som do meu vídeo para poder conseguir falar. Então o que a gente está fazendo aqui? Primeiro, eu estou colocando efeitos no vídeo. Com overlays, com imagens que eu criei. Eu estou buscando informação de participantes. Eu estou traqueando o volume. Eu estou embedando aqui dentro um vídeo do YouTube, controlando ele com uma API do YouTube. Eu tenho um estado compartilhado que eu e ela estamos compartilhando, estamos utilizando aqui para esse Hangout. Então, isso é o que a gente tem dentro desse... dentro desse aplicativo. Está claro, assim, o que que... o poder do que você consegue fazer com o aplicativo social. Ou seja, isso é o âmago mesmo de um aplicativo social. Porque você está falando, conversando com uma pessoa, olhando em tempo real, vendo, falando, escutando e interagindo através do aplicativo. Então, as possibilidades de coisa que você tem para fazer aqui são muito grandes. Vou fechar aqui o aplicativo. Obrigado, Thalita. E a gente vai voltar para a apresentação. Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode criar um aplicativo desse. Acho que a gente tem uma meia horinha aqui para programar um pouco. Eu trouxe uma cola porque sintaxe de JavaScript às vezes é um trabalho danado. mas a gente programa junto. Primeira coisa, assim, que é importante, o API do Hangout, todos os Hangout Apps ainda estão em um estado no Google que a gente chama de Developer Preview. O que significa isso? Você pode desenvolver, fazer seus aplicativos, testar, usar eles com seus amigos, com seus colegas de trabalho, de time, de desenvolvimento, mas você ainda não pode lançar esses aplicativos. Ou seja, você pode, você tem acesso a todas as APIs, todos os desenvolvimentos, o que quer que seja, mas você não, você consegue compartilhar o seu aplicativo só com um número limitado de pessoas que você libera no seu time de desenvolvimento. Como é que a gente faz, então, esse aplicativo? A primeira coisa, existe um negócio que chama API Console, que é onde você configura a maioria das APIs do Google como um todo. tá? Então, você acessa isso através de um browser. Então, esse daqui é o API Console. Eu vou criar um novo projeto. Eu vou chamar ele de Campus Party Hangout. sem problemas. Deixa eu criar de novo, que a minha sessão inspirou. E aí, o que você tem que fazer é o seguinte, aqui dentro do API Console, você tem diversas APIs do Google que você pode liberar. A única API que a gente vai utilizar aqui é a Google Plus Hangout CPI. Eu vou ativar ela. no que eu ligo essa API, ele libera para mim aqui embaixo uma abazinha que são de Hangouts. O que acontece? Aqui dentro dessa aba, eu vou colocar uma URL para o meu gadget, que é aquele XML que eu mostrei para vocês. A gente vai escrever um agora. Opa! Esse gadget só precisa estar disponível numa URL pública da internet. Você pode usar qualquer serviço para fazer isso. Eu aqui, a gente vai ver, eu estou usando o Google Cloud Storage, mas você pode usar qualquer outra coisa, desde o Dropbox, usar o próprio App Engine, diferentes lugares que você consegue colocar um XML público na internet para você, para funcionar o seu Hangout. Eu tenho, eu já trouxe aqui alguns esqueletos de código para a gente começar a ver. esse aqui é um exemplo mais básico. Está dando para enxergar, gente? Então, esse aqui é o meu Hangout de Carnaval. Como eu falei, precisa de um título para o aplicativo. E aí, eu coloco quais são os features de gadgets que ele precisa, Dynamic Rite, Views, RPC. E aí, dentro dele, eu coloco que contentar para o HTML. E aí, eu tenho um sedato onde efetivamente eu escrevo o meu HTML. Tá bom? Basicamente, aqui, o que eu estou fazendo? Importei o script principal dos Hangouts e a gente tem um div onde eu simplesmente vou colocar o API Status e os participantes do Hangout. Então, estaticamente, eu estou colocando no API Status e quem está aqui. Ou seja, se nada funcionar, é tudo que vai aparecer. E eu estou colocando aqui, dinamicamente, duas variáveis para esses divs. E o que é interessante é aqui embaixo que começa a utilizar já a API. Antes de mais nada, eu uso a API de Gadgets para fazer, registrar o evento assíncrono. Uma função, um callback para o evento de Onload Handler. Ou seja, quando o Gadget carregar, ele vai chamar a minha função Init. Quando ela carregar, a primeira coisa que ele vai colocar naquele lugar de API status, o texto Loaded. E, depois que ele vai fazer, chamar, efetivamente, o Start My App. Que ele vai registrar diferentes eventos. A gente vai olhar isso aqui com mais detalhe quando o aplicativo estiver executando. Que vai, um evento, que é o JPI Hangout On Participate Changed. Que é, quando entrou o novo participante para o Hangout, ele vai chamar a minha função UpdateParticipants. Quando entrou o novo, quando o estado, aquele objeto de status compartilhado for alterado, ele vai chamar a minha função UpdateState. E, quando o volume do microfone mexer, ele vai chamar de novo a função UpdateParticipants. Eu tenho uma função para as duas coisas. As minhas funções, eu não vou entrar no detalhe agora, delas, tudo que elas vão fazer, vai ser logar alguma coisa no console. Como é que eu coloco isso liberado na internet? Eu estou usando, deixa eu maximizar isso aqui para vocês verem. Eu estou usando o Google Cloud Storage, que é uma API, depois a gente pode conversar com mais detalhes, se vocês tiverem dúvida, quiserem conhecer mais, podem me perguntar depois da palestra, não vou entrar em detalhes dela agora. mas é uma API para desenvolvedores, para você armazenar arquivos, objetos, o que quer que seja dentro do cloud do Google. Você pode armazenar objetos de até 5 terabytes dentro dessa estrutura. E tem uma utilidade, tem uma uma API, um utilitário de linha de comando para fazer um upload. Então, eu vou simplesmente esse meu arquivo aqui, depois a gente vai evoluí-lo um pouquinho. eu vou fazer o upload dele com o GSutil. Então, tem uma série de outros arquivos, tem as minhas imagens, que depois a gente vai usar para aquela para fazer a colocar a máscara, colocar o tapa-olho. Então, estou fazendo o upload dele aqui. Uma vez feito o upload, esse aqui é o Manager Online do Google do Cloud Storage. E eu tenho o meu arquivo aqui, carnavalhangout1.